Sutil demais Esse seu jeito me assusta e faz Pensar que todas as pessoas têm Um sentimento por alguém Decepção Foi pensar que um dia acreditei Mais uma vez eu me enganei Por ter me entregado assim Tento tirar, mas não consigo te esquecer Sei que é difícil, mas vou deletar você Agora me toquei e não vou vacilar Em qualquer mentira que você contar Mudei o meu jeito, agora vou te falar Se você quiser tem que mudar sua vida Largar as mentiras e se entregar Talvez desse jeito consiga te perdoar Agora me toquei e não vou vacilar Em qualquer mentira que você contar Mudei o meu jeito, agora vou te falar Se você quiser tem que mudar sua vida Largar as mentiras e se entregar Talvez desse jeito consiga te perdoar Tento tirar, mas não consigo te esquecer Sei que é difícil, mas vou deletar você Sei que é difícil, mas vou deletar você Agora me toquei e não vou vacilar Em qualquer mentira que você contar Mudei o meu jeito, agora vou te falar Se você quiser tem que mudar sua vida Se você quiser tem que mudar sua vida Largar as mentiras e se entregar Talvez desse jeito consiga te perdoar Agora me toquei e não vou vacilar Em qualquer mentira que você contar Mudei o meu jeito, agora vou te falar Se você quiser tem que mudar sua vida Se você quiser tem que mudar sua vida Largar as mentiras e se entregar Talvez desse jeito consiga te perdoar Te perdoar E aí E aí E aí